Preparar um bom drink é uma arte e tem gente que é especialista nisso. A nossa repórter Milena Lacerda foi conferir como é o trabalho do bartender. Roda a matéria! Eles estão em todas as festas. O bartender é uma profissão que exige dedicação, carisma, prática e equilíbrio. Muito equilíbrio! Em todo o mundo existem vários cursos para se tornar um profissional no preparo de coquetéis em geral. Os bartenders. Em Belo Horizonte, essa área está cada vez mais promissora. De onde surgiu a ideia de abrir uma escola de barmer? Diz que a gente já tinha alguma experiência no bar e a necessidade que a gente viu no mercado de profissionalização na área, a gente decidiu abrir uma escola para atender as empresas de eventos, bares e restaurantes da cidade. E qual o objetivo dos alunos quando chegam aqui? É um hobby, é para a qualificação profissional? Bom, a maioria é para trabalhar em eventos e também nos bares e restaurantes. Mas agora a gente está com uma nova demanda que são os bartenders que querem fazer intercâmbio. Além do preparo de bebidas, esses profissionais dão um toque especial na hora de servir, fazendo malabarismos. São os bartenders conhecidos como freestyle. Qual a diferença do barman clássico para o barman freestyle? Bom, o barman clássico é aquele que já trabalha nos bares e restaurantes, que a gente já conhece, preparando os drinks. E agora o barman freestyle é aquele que também quer entreter o convidado, fazer algumas performances e divertir o cliente. As aulas que são sempre animadas exigem muito conhecimento, atenção, treino e agilidade. As aulas funcionam na prática e na teoria. A gente ensina os alunos a trabalhar com os utensílios do bar, os materiais, fazendo o flare. O flare, esses movimentos que vocês estão vendo aqui, eles fazendo, é a parte teórica, é a parte que todo bartender se preze, profissional tem que saber. Que seria dosagem, interter bem os clientes e o mais importante de tudo, fazer os drinks, coquetéis com qualidade. A partir do curso, eles vão aprendendo. Cada dia um drink diferente, a pele sobre o novo destilado, um pouco de bebida alcoólica. E isso eles vão ganhando experiência. Na última aula, a gente foca mais, faz um treino interno com eles aqui, uma competição nossa. Mas eles já saem aptos para trabalhar já, em qualquer local. Alguns instrumentos para o preparo dos coquetéis não podem faltar nas aulas. É o caso do shaker e da colher bailarina. A gente tem aqui agora o shaker e o mini-team. E a finalidade deles é para a gente bater os coquetéis com cremes, com dificuldade maior de homogeneização. Aqui nós temos a colher bailarina, a famosa bailarina, usada no bar, para açúcar. Aqui o botão utensílio que a gente usa bastante no bar, que é o macerador. Aqui a gente tem o strainer. O strainer é uma espécie de coador. Nós temos os dosadores. Aqui a gente tem o speed no, que é um abridor. O que a gente tem agora aqui é o mix in glass. É um copo, na verdade. Ele funciona, na verdade, para você fazer alguns drinks. E a parte de treino que você vê os alunos brincando ali fora é com essa garrafa. Uma garrafa de flare, feita de um material bem resistente, quase indestrutível assim. O mercado de trabalho para o bartender é movimentado. E neste período de Copa do Mundo, a procura pelo curso aumentou. Tem as casas noturnas, bares, restaurantes e também os eventos. Com formaturas, casamentos. Cada vez mais já está crescendo. Agora com esse novo fenômeno da cachaça, né? Então, comidas de boteco, os bares, cada vez mais investindo nos drinks com cachaça. E isso tem aumentado muito a demanda também. E também a Copa do Mundo, né? Bom, a demanda aqui na escola aumentou. A gente tem recebido, nesse período que antecede a Copa, muitos alunos. Os alunos contam por que decidiram fazer o curso de bartender. Meus amigos fler e seara, acabou que só eu que vim. E também é uma área que eu gosto pra caramba, sempre gostei. E resolvi entrar na área agora de cabeça. Eu já trabalho na área, né? Como barman já. E como bartender ainda não, fazendo flare. Mas pretendo, em breve. Quantas garrafas você já quebrou durante o curso? Durante o curso? Acho que umas 8, contamos com umas 3 de hoje. Eu gosto da área e eu acho que é um elemento a mais pra mim, na minha área. Por que você resolveu fazer o curso de bartender? O primeiro intuito era agregar valor e conhecimento na minha profissão. Como cozinheiro, como chefe de cozinha, também criar e ter mais conhecimento sobre a mixologia. Não basta ter agilidade e equilíbrio. O bartender é uma profissão que exige também preparo físico. A pergunta é, perde caloria? Bastante. A galera acha que tá fazendo academia junto, né? Tem uns 3 aí que ia chegar, fizeram perder uns 2, 3 quilos aí, né? Reparei, depois de 2 semanas de curso, a gente chegou mais fininho aqui, viu? Então eu recomendo, vem mesmo, gente, fazer o curso de flare com a gente aí. Além de perder vários drinks deliciosos, né? Fazer flare, bastante entretenimento. Ainda perde umas calorias e fica fininho. Eu não pude deixar de testar minha habilidade e tentei fazer alguns movimentos. Sem sucesso. O misture vai pra um rápido intervalo e volta rapidinho. Eu disse rapidinho, hein? Até a próxima. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti